São 12h15, já estamos de volta e vamos direto aos estúdios da TV em Tempo em Parintins com Tadeu de Souza, que traz informações sobre a prisão de um homem suspeito de estupro. Tadeu de Souza na tela do Agora e as informações. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Amaral. Nós estamos aqui no estúdio da TV em Tempo SBT, aguardando terminar o Agora de Manaus para começar o Agora Parintins. Amaral, este elemento aqui, Renato Reis Fragata, ele é acusado de ter praticado 20 estupros de vulneráveis lá na cidade de Iranduba. Ele foi preso aqui em Parintins, ele é de Parintins, onde ele também já respondia por esses crimes aqui na cidade de Parintins. Foi preso ontem e acaba de ser transferido para a cidade de Iranduba. Ele confessou alguns crimes, ele disse que não praticou os 20. Ao que ele praticou, ele vai assumir. Segundo ele nos disse agora há pouco aqui na terceira delegacia interativa de Parintins. Mas eu vou pagar. Se eu cometi, eu paro. Mas eu vou... Tô chorando que não é porque eu fiz, eu fiz, sim, eu fiz errado, mas... Vou provar pela segunda vez. Mas se não dá certo, eu quero ver a própria morte mesmo. O conselho de... Conselho de mãe é bom, mas a gente mal criado é assim, fica atrás da grade. O delegado Bruno Fraga também falou da prisão de Renato Reis Fragata. Nós recebemos a informação do município de Iranduba, de que o cidadão Renato Reis Fragata, de 30 anos de idade, conhecido como Bin Laden, cometeu alguns estupros de vulnerável naquele município. Foi encaminhado o mandado de prisão para a nossa delegacia. A ordem de missão foi repassada para os nossos competentes investigadores. E, graças a Deus, é menos um estuprador na rua. O município de Iranduba vai solicitar o recaminhamento dele e ele, dentro das próximas semanas aí, deve ser encaminhado para lá. Do estúdio da TV Em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu, pelas informações direto do Baixo Amazonas e também pela frieza, Tadeu, ao entrevistar um estuprador que, segundo a Polícia Civil, já tem nas costas. O número vai aumentando, como eu falei para você agora há pouco. 62 é o número de casos de estupro responsabilizados ao Renato Reis, de 30 anos. O Renato Reis está aqui chorando. Deu entrevista para o Tadeu de Souza desesperado, dizendo que é mal criado. Mal criado, nada. Tem um desvio de conduta que não pode nem ser chamado de doença. É monstruoso o que ele fez com 62 mulheres. A maior parte, adolescentes. Marcia Lasmar. Amaral, a gente fica olhando aí essa situação e ele ainda quer culpar a mãe, né? Quando ele diz que ele foi mal criado, ele quer dizer que ele não foi bem educado em casa. Que nada. Às vezes a pessoa recebe, sim, uma educação, mas escolhe, pelo seu livre-arbítrio, fazer o mal. Escolhe trazer sofrimento, dor e trauma. Porque nenhuma mulher que foi estuprada é a mesma depois de um estupro. Ela fica traumatizada o resto da vida. 62. Ele teve 62 oportunidades de voltar atrás. Ele teve mais do que muitas, mais do que as 20 que foram preliminarmente aí mencionadas. Ele teve 62 oportunidades de livrar as mulheres desse sofrimento. Mas não. Ele preferiu cometer os crimes. E esse homem que hoje chora, esse homem que hoje chora, ainda está chorando pouco. Porque deveria chorar todas as lágrimas que causou as mulheres que ele fez sofrer e que ele traumatizou. Amaral. Muito bem. São 12h19 e será apresentado hoje pela Polícia Civil. Aliás, ainda deu uma volta de helicóptero de Iranduba para Manaus, né? Um helicóptero novo da Polícia Civil. É, Renato. O Tio Contável. 12h19. E me falar de direitos humanos. Vamos mudar de assunto, diretor. O que vem pela frente aí no programa da comunidade? Coloca aí. Olha, uma criança de 10 anos caiu no golpe da ligação. Um homem ligou para a menina dizendo que estava com a mãe. E no alto do desespero a criança foi parar na casa. E virou toda a casa em busca de dinheiro. Em seguida, o homem ligou para a mãe dizendo que estava com a criança. Ao chegar em casa, a mãe notou a casa toda revirada. Dando a entender que fazia sentido a ligação. Quem explica essa história para a gente que mais parece roteiro de curta-metragem é a repórter Marquise Pereira. Olá, foi isso mesmo. Uma criança de 10 anos recebeu um telefonema do Rio de Janeiro. O DDD Era 21. A pessoa que ligou pediu para que ela procurasse dinheiro em casa. Caso contrário, a mãe seria morta. E aí ela teria que se esconder e desligar o celular. Foi o que a criança fez. Enquanto isso acontecia, os bandidos ligaram para o pai, simularam o sequestro e pediram 10 mil reais no resgate. O pai só depositou 50 reais e foi com a mãe para a casa deles. Quando chegaram lá, encontraram a casa toda bagunçada. Foi quando eles pediram a ajuda da polícia. As investigações começaram e os policiais encontraram a criança sentada em uma calçada na rua Visconde de Porto Alegre, na Praça 14. Felizmente, essa história acabou bem. Mas a polícia faz um alerta aí. Porque casos como esse estão cada dia mais comuns. E os bandidos conseguem todas as informações na internet. Foi o que explicou Rafael Campos, delegado, que investiga esse caso. Provavelmente eles conseguiram isso por meio do Facebook. A gente percebeu que eles estavam monitorando o Facebook dela, tanto que quando a família começou a postar mensagens de que ela estaria desaparecida com a foto dela, eles de imediato ligaram para a família, ameaçando novamente, ordenando que fosse retirada aquela mensagem ou iriam matar a criança. Então, é bom alertar os pais, alertar as famílias desse tipo de golpe. As informações que são disponibilizadas no Facebook, porque os criminosos usam essas informações contra as pessoas, justamente para aplicar golpes. Marquilso Pereira parou agora. Obrigado, Marquilso, pelas informações. É bom ficar alerta, é a palavra. Fique alerta. Oriente seus filhos, principalmente, sobre esse tipo de caso, que tem gente se dando bem com o desastre alheio, Marcelo Asmar. Precisa conversar, inclusive, com as crianças, não só os adultos ficarem aí atentos, mas conversar com as crianças para não deixar as crianças aí desavisadas. E, principalmente, receber alguma ligação, não falar com o estranho. Falou com o estranho, liga imediatamente para o pai ou para a mãe ou fala com o adulto conhecido ou com o parente para evitar que as crianças sejam vítimas desse tipo de golpe, Amaral. 12h22, direto do João Paulo Tatiana Sobreira, ao vivo e as últimas informações da comunidade. É isso mesmo, Amaral. Hoje, aqui do João Paulo, da Mangarataya, vale lembrar também que não somente aqui nessa rua, mas várias ruas que já há mais de três meses a prefeitura já vem fazendo obras de reestruturação de ruas nos bairros da Zona Norte e Zona Leste. Aqui não é diferente. Aqui nesse local, próximo a Mangarataya, a gente percebe também que os carros da prefeitura estão estacionados, que eles continuam fazendo as obras. Mas os moradores daqui afirmam que por aqui só foi um trecho. Na parte de cima, as obras estão feitas, mas para a parte de baixo do trecho onde nós estávamos, as obras não concluíram. Mas a resposta da Seminf é que eles vão continuar com as obras do local e a rua Mangarataya será contemplada. Receberemos também, estamos à espera da resposta da Semusp, o que será feito com esse lixo, o que está alocado ali embaixo, a beira de um barranco, não somente daqui da rua Mangarataya, mas também da Anadu. Sempre digo, a você, telespectador do programa Agora, a gente agradece a sua linha direta, onde você pode entrar em contato conosco. Agradeço seu Samuel pela denúncia e a todos. Porque se a comunidade chamou, o Agora chegou. Balança tudo. Amaral e Márcia, até amanhã, te deixe na paz. Tchau. Tchau, Tatiana Sobreira e as informações da comunidade 1224. Nós já entramos em contato com a Semusp, que respondeu dizendo o seguinte, vai enviar um fiscal até o João Paulo para levantar as informações e posteriormente corrigir os problemas. 1224, obrigado a você que participou com a gente ao longo de toda esta edição do programa da comunidade. Vamos terminar essa edição para cima, Márcia Lajma. Para cima. Lembrando que dia 20 tem Agora é Festa na Ponta Negra. Festa e você vai ver como é que vai ser. Vai ser um show. Até amanhã, uma ótima tarde. Obrigado pela audiência. Até lá. Nós já fizemos a festa na Zona Leste. E vamos combinar na Praça 14. Foi bom demais. E para comemorar mais um ano junto com a comunidade, vem aí Agora é Festa. Dessa vez a gente se encontra no Amfiteatro da Ponta Negra com muito forró, sertanejo, pagode e as surpresas que não podem faltar. É dia 20 de dezembro, então se programe aí. Agora é Festa na Ponta Negra.